Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de volta, vim aqui trazer novamente os meus bicho-pau pra vocês e atendendo aos pedidos, vou responder algumas perguntinhas aqui do pessoal. Então, gente, primeiro de tudo, eu ganhei esses bichinhos, eu não comprei, eles são ganhados. Eu ganhei do diretor da escola das crianças. As pessoas muito me perguntam se é difícil cuidar. Não, não é difícil, gente. O legal dessa história é que você pode cuidar deles uma vez na semana. Eles não, assim, não requer cuidados especiais e ele é um bichinho super dócil, não pica. É importante, tá? Manter uma boa igometria. É legal você borrifar pelo menos umas duas a três vezes na semana água nas folhas, porque eles bebem água. Todos os exemplares que eu tenho são fêmeas, são todas fêmeas. Elas possuem essa antena grandona, essas pernoca gigante, mas elas só metem medo, mas não fazem nada, gente, de errado. Não picam, são muito mansinhas e adoram ficar passeando na mão da gente, olha só. E como eu falei pra vocês, é muito importante manter uma boa igometria. Isso é a umidade do local pros bichos-pau. Então, breve, eu vou estar trocando esse terrário aqui por um outro. E eu espero que vocês gostem e comenta aqui embaixo.